E aí galera, beleza? Pronto com mais um vídeo do nosso canal? Galera, hoje o nosso vídeo será sobre o Mi 2 Wireless Earbuds Basic 2 da Xiaomi. Iremos conferir o Unbox e as primeiras impressões sobre este produto. Mas se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, deixe seu like, ative o sim e compartilhe para que demais pessoas possam ter acesso ao conteúdo deste canal. Bora lá? Galera, voltando aqui com o nosso Xiaomi Mi 2 Wireless Earbuds Basic 2. Iremos falar um... Ele possui uma conectividade Bluetooth 5.0, bem avançada. O alcance dele, distante do aparelho, é em torno de 10 metros com obstáculos. Ou seja, se não tiver obstáculo, pode chegar a um alcance maior. Mas as especificações são de 10 metros. A bateria dele é de ion, litio, de 43 mAh por cada foninho. O tempo de carregamento dos fones é de 1 hora e meia e a duração é de 4 horas. E isso dos fones, mas ainda vou falar do case. E o tempo de espera desses foninhos aguenta até 150 horas, com a carga de 43 mAh. Bem interessante, não é? A entrada do foninho é de 5 watts com cerca de 100 mAh. Os perfis do Bluetooth são HFP, A2DP, HSP e AVRCP. Agora irei falar um pouco sobre a caixa de carregamento do fone. Ela possui uma entrada de 5 watts com 500 mAh e uma saída de 5 watts com 150 mAh. O tempo de carregamento dessa caixa é de 2 horas. A bateria também é de ion, litio, de 300 mAh. Como eu falei, o tempo de reprodução do foninho é de aproximadamente 4 horas. Mas se você deixar a caixinha dele carregada, você pode usufruir do backup de energia. Ou seja, você usou o foninho 4 horas e acabou a energia, se a caixinha dele estiver carregada, você coloca ele novamente e depois de um tempo você tira e usa o foninho por mais 4 horas. Ou seja, isso conta com 3 vezes. Ou seja, você pode usar ele durante 12 horas se a caixinha de carregamento estiver carregada. Interessante, não é? Para não ficar direto na torrada. Uma inovação, nos dias de hoje, fundamental. Tanto, tanto de tempo que a gente usa no fone de ouvido. Agora vamos fazer o Unbox. Bora lá fazer esse Unbox. Estou aqui com o foninho. Iremos fazer o Unbox. Está lacradinho. Mas antes de abrir essa caixa, vamos falar um pouco da dimensão dela. 17 centímetros de altura, 7,5 centímetros de largura e 3 de largura. Tem umas informações aqui atrás. Umas informações aqui, ó. Bluetooth 5.0. E outras informações aqui. Mas vamos fazer o Unbox. Manual de instruções. Instruções. Ó, galera. Já vai deixando o like aí. Por causa que esse vai ser o vídeo mais completo desse fone na plataforma do YouTube, hein? Não vai ter outro vídeo igual a esse. As borrachinhas no fone de ouvido. Vamos lá, essas borrachinhas no fone de ouvido. Vamos ver. Ó, galera. Vem o tamanho pequeno. Vem o tamanho grande. E o médio já está instalado nos fones de ouvido, que geralmente é o padrão, né? Mas é bom sempre ter o pequeno e o grande também. Deixa de lado. Agora, vamos para o que interessa. Vamos tirar esse plástico aqui. Galera, que caixinha linda. Muito linda, né? Ó. Aqui é onde carrega. Será que tem carregador? Não, não tem. Tem o manual. Mas aqui... É o carregamento normal, né? Padrão de celulares, né? Isso não tem erro, não. Ó, que bonito. Vamos tirar para ver. Lindo, né? Tirar o plástico. Tirar o plástico. Será que ele já vem carregado? Foi na base do ímã aqui. Tirando tudo dos lacrinhos que eu vou usar, né? Olha, galera. Já acendeu até a luzinha aqui. Que chique, ó. Muito bom. Muito bom mesmo. Estou aqui com o aparelho celular. E também com o foninho. Vamos lá no Bluetooth. Bluetooth. A gente tira o foninho. Do case. Beleza. Ativa. Beleza. Já identificou. Vamos parear. A gente permite. Parear. Conectando. Conectado. Será que a gente consegue aumentar o som aqui e escutar por ele? Vamos lá. Pegar esse aqui. Vamos lá. Vamos lá. Pronto. Agora eu vou aumentar. Aumentando. 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 Será que vocês conseguem captar o som daí? Vou tirar o protetor aqui do fone para ver se aumenta o som. Vamos lá. Top, né, galera? Vai deixando seu like aí Por causa que um vídeo assim Vocês não entrem esse produto E galera Ele ainda tem um botãozinho Que para o volume Que para o vídeo Parou, deu pause Apertou de novo, continuou Sensacional né Show de bola esse fone Agora vamos curtir O som desse aparelho Por algumas horas E irei dar a minha opinião Sobre ele Dois mil anos depois Realmente a Xiaomi Fez um grande trabalho Nesse fone E cumpre com o combinado Dura bastante tempo a bateria E um som de qualidade Muito interessante Pelo custo benefício excelente E irei deixar o link Para você adquirir Esse foninho de ouvido Wireless Da Xiaomi Muito top Aqui na descrição Mas é isso aí galera Se você gostou desse vídeo Se inscreva no canal Se for inscrito Deixa seu like Ative o sininho E compartilhe Para que demais pessoas Possam ter acesso Ao conteúdo Desse canal Até mais Valeu Fui Tchau Tchau